Os funcionários da Prefeitura de Monteiro Lobato voltaram ao trabalho hoje depois de três dias de paralisação. Na semana que vem, a categoria promete cruzar os braços outra vez. Os servidores querem 30% de reajuste, índice que não foi atendido pelo prefeito. Já em Caçapava, a greve continua, mas o Tribunal Regional do Trabalho determinou que 40% dos serviços sejam mantidos. Os grevistas querem 20% de aumento. A Prefeitura de Caçapava ofereceu 12%. Na próxima terça-feira, 10 de maio, está marcada uma audiência de conciliação no TRT de Campinas. A semana termina com tempo bom em toda a região, sem previsão de chuva. Confira os detalhes no mapa. Agora à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas não chega a fazer muito calor por conta de uma fraca frente fria no oceano que muda a direção dos ventos para o quadrante sul. À noite, uma fraca garoa pode atingir algumas cidades, mas o fim de semana segue bastante aproveitável. Hoje, as máximas chegam aos 24 graus em Campos do Jordão, 26 em Taubaté e Jacareí, 30 graus em Cruzeiro. Em Ubatuba, faz 31 graus. Um homem de 59 anos com problemas mentais está desaparecido há mais de uma semana em Taubaté. Ele sumiu de dentro de uma entidade assistencial. Antônio Rodrigues Viana, de 59 anos, desapareceu no dia 27 de abril deste centro de convivência que atende pacientes com problemas mentais em Taubaté. Há dois anos, ele passava o dia neste local. Inconformada, a família cobra uma resposta da entidade. Se ele tivesse sumido aqui de casa, seria uma coisa, mas ele sumiu lá da instituição e lá a gente esperava que ele fosse melhor cuidado até do que aqui em casa. Seu Antônio sofre de esquizofrenia e depressão. A AVAP é uma organização filantrópica que trata pessoas com deficiência. A ONG está em Taubaté desde 1993. No centro de convivência trabalham 30 funcionários que são responsáveis por 90 pacientes. Essa é a primeira vez que uma pessoa desaparece no local. Ele era uma pessoa independente, deslocamento e é um sistema de centro de convivência, portanto assim, é um sistema de livre movimento com acompanhamento das pessoas que precisam de, que tem uma dificuldade de mobilidade, de compreensão maior. Mas ele era uma pessoa independente, né? Seu Antônio foi visto pela última vez por volta de 10 e 15 da manhã, próximo à horta daqui do centro de convivência. Essa é a única entrada do local. O segurança garante que o seu Antônio não passou pela portaria. O quarto do paciente continua do mesmo jeito que ele deixou. O cartão de Feliz Páscoa escrito pela sobrinha ainda está em cima da mesa. Volta, Antônio. Volta porque agora é eu que vou tomar conta de você. Estou com muita saudade de você, Antônio. Volta. Eu preciso de você. Caiu o apelo. No próximo bloco, a cultura mineira é o grande destaque em São José dos Campos. Os detalhes já já agora, meio dia e 57 minutos. São José dos Campos.